Representantes do programa Mais Alfabetização palestraram para um grupo de quase 200 coordenadores educacionais de vários municípios do estado no auditório da APPM. O programa de formação foi desenvolvido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação com o objetivo, segundo a coordenadora estadual do programa, de fortalecer o apoio às escolas no processo de alfabetização dos estudantes. O programa Mais Alfabetização é um programa do MEC que veio para apoiar, ter o apoio tanto técnico como financeiro para as escolas, para trabalhar com os alunos do primeiro e segundo ano, melhorando o processo e a aprendizagem deles na alfabetização. Na prática, o professor tem um auxiliar, que é pago pelo programa, esse auxiliar de alfabetização, que vai apoiar o professor, além de toda uma formação que é feita desde o secretário de educação até esse assistente. Todo mundo tem uma formação, um trabalho em rede para que esse conhecimento aconteça e seja satisfatório. A meta do programa é que até os próximos meses os índices de rendimento escolar dos alunos, inclusive na matemática, melhore significativamente após o programa, tendo em vista os bons resultados da última pesquisa. Para o ano de 2017 ele prevê três avaliações e aí na primeira avaliação diagnóstica a gente já veio com bons resultados, que a gente teve mais de 50%, 54 precisamente, 54% dos alunos no nível satisfatório de aprendizagem. Isso para nós é muito importante, é de um diagnóstico inicial a gente já ter esse resultado. A meta é que eles cheguem ao final do segundo ano alfabetizados, fluentes em leitura e escrita e matemática também. Para os coordenadores, público-alvo da capacitação, a iniciativa traz vantagens não apenas para os alunos, mas também para o currículo e experiência do corpo docente. É um programa muito bom que foi implementado agora em 2018 e para a gente é muito gratificante, uma vez que o ciclo de alfabetização agora está de primeiro e segundo ano e a gente precisa alfabetizar essas crianças todas até o final de oito anos, crianças com oito anos tem que sair da escola alfabetizada. E o programa veio com essa intenção de fortalecer o trabalho do professor através de avaliações, ele traz essas avaliações, essas avaliações são repensadas pela equipe técnica da escola, pela equipe pedagógica da escola e a partir desses resultados a gente implementa várias intervenções para ajudar essas crianças na alfabetização. O programa também traz uma ajuda financeira e essa ajuda financeira serve tanto para o custeio, que é para ajudar na compra de materiais e de aquisições de materiais de consumo e também de ações pedagógicas que podem ser desenvolvidas, como também no pagamento de um assistente de alfabetização que vai ajudar o professor na sala de aula.